Olá minha tropa, estamos aqui e vamos trazer a gameplay do Ronaldinho Gaúcho Vou usar ele de SA nessa gameplay aqui rapazes, porque eu não estou jogando com pontos Coupei ele aqui da seguinte forma, 99810 Ficha do meu brother futebolas, então já deixa seu like aí Já ativa as notificações que eu vou mostrar que eu ativei o segundo ímpeto aqui rapazes De botei extinto artilheiro e aumentou o talento ofensivo, controle de bola, finalização e aceleração Bebi uma água aqui porque eu estou com aquela tossezinha de cachorro né rapazes Então estou bebendo uma para dar uma aliviada aqui e ficou assim a ficha dele 64 de overall, 81 talento ofensivo, sem controle de bola, 99 drible, 99 condição firme 82 passeio rasteiro, finalização 91, cobrança de bola parada 83, curva 90, velocidade 89, aceleração 97, força do chute 86, equilíbrio 92 e resistência 84 né Vamos para a partida aqui, vamos buscar adversário, vamos tirar essa gameplay do R10 e vamos ver como ele vai render Vou só colocar aqui nele aqui e vou contra-ataque né E colocar defensivo no R10 que eu estou assistindo ele muito Vamos nessa, se encaixar adversário a gente já volta e deixa seu like aí e comenta bastante hein E já achamos adversário aqui né rapaziadinha, o Ronaldinho já veio ali naquele pique O adversário vem na 4-1, 1-4 né, então vamos ver aí Me dele aí, prêmio Vamos para a estreia do Ronaldinho aí Seja uma boa estreia do bruxo Não sei nem que número ele pegou Talvez ele vai tomar a 10 do Neymar mano Infelizmente é o R10 né pai, é o bruxo Vamos ver a gameplay do homem aí vou rapaz Saludos a todos os que se unem a nós Em o que esperamos Seja uma tarde Oro em Ojalá puder O que eu he visto esta tarde A atmosfera preparada Tem que botar umas habilidades nele E o bom clima se a trasladado ao público em asradas Nos han dicho que seguramente o estadio este lleno E no lo pongo em duda Depois de escuchar o nivel do R10 Dá gosto ver estas coisas Quando nos sentamos a disfrutar De lo que mais nos gusta de este deporte Que sempre consigue Engancharnos e traernos De volta ao asiento Não há nada como... Busca o remate Olá embaixo Agora que vou perguntar por o hombro clave Caigo na conta de que É o Davies né o padre É o Ronaldinho Ronaldinho É o Ronaldinho É o Ronaldinho Falando de um Ronaldinho aqui Que bom Que bom Ah eu estou tentando Me acostumar ainda com esse Negócio do controle de bola Legal Legal Jogou de David Mas o Ronaldinho participou da jogada ali Vá bora Vá bora Vá bora Para ele estar no ataque esse cunho Quero marcar 3 Quero marcar 3 Quero marcar 3 Boa Boa Posso ir Posso ir Posso ir Mas o teu É meu centroavante nato Ronaldinho Ga Puxo Print Vamos lá no grupo ali Para os caras ficaram Entendeu? Mas foi garçom demais Por favor Faz o novo Que opinas De esquerda Pum Vá bora Pum Número 5 Agora Deben remontar Dos goles Vá bora Estou aposta a dois rivales Senna Aquilo nemé Se é humilde Pai O árbitro Tiene muita paciencia E Ronaldinho aqui Acho que foi da época Que ele foi o melhor do mundo Por favor Que destaca por la velocidade Que ele imprime ao jogo Já está acostumbrado Que ele entran de esa maneira A mi juicio A mi juicio Não foi uma entrada mal intencionada Eu le veo como Uma falta de táctica Pouco mais Boa Que reação do portero Ha sido soberbia Vá bora Alguém está fazendo bem Su trabalho Isso sem dúvida Albertini Se zafa entre la defensa David La jugada Pinta bien Buenas combinaciones Y avanza Una jugada De mucho Ronaldinho Que isso Ronaldinho Gol Suma Y sigue Se los estampou É o cara que assistiu Ai eu vi O que Ai eu vi O que Eu reflito É isso Ronaldinho Pode ser soltado Eu acho que daqui a pouco Você vai pegar Camisa 10 Eimar Normalmente Vai ser a 11 Ou a 7 Um passe Um passe bien medido O que Que bom Que primeiro tempo Primeiro gol dele Ali Messi Que deu aquele presente Para ele Mas o segundo gol Aqui do Ronaldinho É que solo É que solo lo hemos visto En una porteria Nos vamos al descanso 3-0 E a poco Que esto siga Si O resultado Puede parecerse Más Al de un partido De Rupi Que al que solemos Ver Nos partidos De fútbol Toma Toma Ronaldinho Ronaldinho Vamos fazer um negócio aqui Vamos bater um pouco mais pra cima Aqui Pode dar Essa intensidade Essa intensidade E esse ritmo Passam factura Claro Então Olhe Que dá por ver Se pode mantê-lo Porque isso é difícil Aunque De momento Eu vou tirar Pritch aqui Também Nessa Formação Se dá certo Essa loucura Deu bom Vamos que Vai Boa 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 O rapaz O que aconteceu ali, gente? Vai parar a bola, hein? Passou, velho Deu certo, velho O que aconteceu? Eu acho que deu uma bugada Foi um bolão do onho, hein? Bora Pô, rapaziada Esse negócio, quando o cara Faz o controle de bola Não tem que ver Não, velho, não, né? Já é automático do jogo, né? Ele se perde todo Calento no giro, velho Não vocês estão percebendo isso Ele protege a bola E fica lento a resposta Olha Um estrepa aí É doido Tô, tô saco de doido, homem Hot-trick Do Ronaldinho Gaúcho Só isso Hot-trick Do Ronaldinho Gaúcho Capadora É um espetáculo autêntico Que qualidade E que definição Mas de onde ha salido este guepardo? Mas que espetáculo, hein? Vaya carreira que se ha pegado E encima finaliza a jogada Increíble Pois aí pretende Buscar a bateria Largo Afia a direita Bom, minha experiência me diz Que disparos desse estilo Podem ser muito peligrosos Incluso desde a vista Vou camisa 10 agora, pô Ah, o cara sabia que ia tocar, né? O cara sabia que ia tocar, né? Hombre, sabia as intenções Desde sua casa E a intercepta Estupendo corte Aí, ó É isso que eu falo, tá ligado? Eu fiz a proteção Ficou lento É um bom jogo de pernas Mas esta vez Não lhe ha servido de muito De Bruyne Recebe a pilota Em zona de peligro Agora é justo Quando necessitem Abusar dessa velocidade Neymar Esprinta por o centro Ah E de Babilona Ateneu uma potra Increíble Boa Tá aí o show do R10 Levando a boleta pra casa E jogou O fina do fina Então já deixa o seu like E comenta aí o que vocês acharam do homem Ele jogou muito Que lhes deixará Buen sabor de boca Massou Não vê a nota dele aqui Virou 8.5 Então Esse é um Ronaldinho Gaúcho aí Brabinho de pegar no malinho Já deixa o seu like Comenta bastante E diga O que é que vocês acharam Desse Ronaldinho Gaúcho Valeu Fui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.